Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa sessão da Wikimania. Estamos aqui para falar como a gente organiza um WikiOculpa pelo WMB. Eu sou a Sandra Soster, sou gestora e cultura do WMB. Olá, pessoal. Meu nome é Célio Costa Filho, estou aqui junto com a Sandra, sou um Wikimedista de longa data, cofundador do WMB e atualmente também gestor administrativo da organização. Bom, pessoal, para a gente falar como organizar um WikiOculpa, a gente pode começar dando uma ideia geral da atividade. O WikiTakes a Siri, ou WikiOculpa uma cidade, compreende um conjunto de atividades que busca aprimorar e criar conteúdos livres sobre uma determinada cidade, um determinado município, como nós chamamos aqui no Brasil, dentro dos projetos Wikimedia e também de projetos correlatos. A ideia, claro, é sempre disseminar a cultura de produção de conhecimento livre, especialmente fora dos grandes centros. A ideia do Wiki ocupar uma cidade, ela faz mais sentido em cidades fora dos grandes centros urbanos ou um pouco mais distantes, cidades onde o conhecimento livre tem uma maior dificuldade para florescer, para se disseminar, digamos assim. Então, a ideia é que nos próximos instantes a gente fale não só sobre a ideia geral do Wiki ocupando uma cidade, o WikiTakes a Siri, mas principalmente de como o WMB pontualmente pensou como estruturar essa atividade, né? A gente tem promovido isso pelo menos uma vez por ano, desde 2019. Bom, como o Célio já começou a explicar, a gente escolhe uma cidade tendo como, tendo alguns critérios e um deles é preferencialmente fora desse eixo das grandes cidades que aqui no Brasil se conformam nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e, na verdade, qualquer cidade pode receber um Wiki Ocupa. O que a gente entende como atrativo é quando ela tem uma grande quantidade de quantidade de bens tombados e tem poucas fotos e informação livre disponível. Além disso, poucos verbetes dentro da categoria do município e peculiaridades culturais ou a presença de grupos subrepresentados nos projetos da Wikimedia. Bom, uma parte principal do WikiTakes a Siri, por mais que a gente tenha autonomia para conduzir algumas das atividades, uma saída fotográfica, desde que feita em locais públicos, é algo que a gente consegue organizar por si próprios, mas a ideia é que a gente faça algo mais estruturado e o mais proveitoso possível. Então, um aspecto muito importante é você contatar previamente parceiros locais. Um primeiro ponto seria localizar possíveis pessoas Wikimedistas ou pessoas relacionadas à cultura livre dentro da cidade para que elas sirvam de ponto de apoio ou também um ponto de contato com outros possíveis parceiros ou instituições culturais desses municípios, né? E uma segunda tentativa, um segundo ponto de contato é buscar diretamente essas instituições culturais municipais. Então, é possível observá-la, observar isso buscando cadastros dentro do Ibram, no caso do Brasil, ou eventuais acervos que estejam disponíveis online, redes sociais de bibliotecas municipais, de museus municipais. Em geral, são instituições culturais que têm uma presença online um pouco mais restrita, um pouco mais diminuta, digamos assim, do que as grandes instituições culturais dos grandes centros urbanos. É um pouco mais difícil de contatar estes parceiros, mas a dificuldade, o que nos move, a ideia é exatamente essa, fazer um esforço ainda maior para que as peculiaridades, as idiosincracias, as características de pequenas cidades ou do interior do Brasil apareçam de modo adequado, de modo referenciado dentro dos projetos Wikimedia. E, para isso, também, é claro, sempre fazer uma chamada geral para participantes, fazer a divulgação de formulários online entre os membros da comunidade. Eventualmente, a gente pode não saber que existem Wikimedistas nas proximidades, e essas chamadas gerais são sempre uma grande oportunidade para a gente conhecer mais o movimento Wikimedia no nosso país ou na nossa região, de modo mais específico. A divulgação do evento, também, em redes sociais, também é sempre um atrativo para atrair pessoas que, a princípio, talvez nem sequer conheciam a questão do movimento do conhecimento livre, ou dos projetos Wikimedia, mas que nada impede que elas passem a se tornar parte do movimento. Eu vou aproveitar para complementar algumas questões. Em relação a parceiros locais, essa busca online por instituições, para a gente fazer o contato direto, ela também leva em conta instituições que já tenham parte do acervo digitalizado e colocado online, seja no website, seja numa plataforma como o Tainacan, ou mesmo nas redes sociais, porque demonstra que a instituição tem uma vontade de colocar o acervo online, então ela já tem uma predisposição a aceitar uma parceria com a Wikimedia. E, em relação aos participantes, mais para o final, a gente vai falar sobre uma equipe Wikimedia mínima, mas é interessante comentar que a gente leva um grupo de Wikimedia, um grupo pequeno, mas também a gente tem o interesse de que a população local se interesse em aprender o uso das plataformas e também de como colocar a sua própria cidade nas plataformas. E aí a gente entra, então, nos pilares que o WMB pressupõe para a realização de um microcupa, que são quatro atividades principais. A primeira é uma saída fotográfica, a segunda o mapeamento da cidade, a terceira é uma maratona de edição, aquela que a gente comumente conhece como editatona, e a quarta é a parceria com uma iniciativa. Bom, a ideia é que a gente esmiúce agora ou detalhe um pouco cada um desses pilares, cada uma dessas quatro bases do Wikimedia e do Wikimedia e do Wikimedia e do Wikimedia e do que ocupa uma cidade. Todas elas, quer dizer, quase todas, parte delas a gente consegue fazer com maior ou menor grau de autonomia, mas a ideia, a riqueza de uma atividade dessa é sempre fazer o máximo possível junto com a população local, junto com pessoas não-wikimedistas. Isso, se por um lado nos cria, dificulta um pouco a organização, para que a gente possa conduzir as coisas com mais eficiência, por outro lado, é algo realmente enriquecedor você ver a interação entre Wikimedistas mais experientes junto com pessoas que estão iniciando ou tentando entender como as coisas funcionam dentro dos projetos Wikimedia ou dentro da cultura livre. E esse contato me parece ser um dos principais resultados positivos de um Wikimedia. Então, não se trata aqui de pensar uma ideia, algo feito de cima para baixo, mas conjuntamente com, não, Wikimedistas, conjuntamente com a população local. Passando então aqui para a primeira atividade, uma saída fotográfica. Aí vocês veem aí no slide, as saídas fotográficas obviamente são cruciais para o Wikimedia que ocupa e relativamente fáceis de serem executadas, né? A ideia também não é sair tirando fotos de maneira desegrada da cidade ou aleatória, mas seria interessante a gente observar as listas de bens tombados desses municípios, às vezes até olhando a própria lista do Wikilobos Monuments. Muitos desses municípios muitas vezes têm uma lista já pronta. Caso essa lista não exista, dar uma olhada nos bens tombados no nível federal, estadual ou eventualmente municipal também. E mesmo que não haja bens tombados ou haja poucos bens tombados, há muitas coisas que podem ser fotografadas em qualquer município do país. Há sempre praças, parques, prédios públicos relevantes, escolas, certamente alguma característica, uma peculiaridade da cultura local, arquitetônica, fauna, flora, eventualmente alguma espécie endêmica. Há muita coisa que pode ser observada. E a ideia sempre é que esse levantamento seja feito antes das pessoas saírem para fotografar, para que vocês possam direcionar a saída de modo que ela seja mais eficaz e eficiente. Essas saídas também podem se encerrar com uma grande celebração, com um evento, comida, as pessoas comendo em conjunto. E isso certamente favorece os laços daquilo que eu citei no início entre Wikimedistas mais experientes, que em geral já sabem o caminho das pedras, sabem como conduzir uma saída fotográfica. Mas a ideia é que não seja um evento apenas para oikimedistas, que haja também pessoas novatas, que precisarão ser instruídas. E tirar fotos também, às vezes, é até a parte mais fácil, mas existe uma parte posterior, igualmente importante, que é selecionar as fotos, inserir os metadados com cuidado e carregá-las corretamente no Commons. Uma coisa também para adicionar, que é importante a gente fazer um contato anterior à visita para que a gente tenha uma pessoa que abra portas. Isso é literalmente porque a gente também tem o interesse em registrar o interior, principalmente dos bens tombados. Muito obrigado, Sambra. Ótima lembrança a diversos prédios públicos ou bens tombados que podem ser registrados do interior, dependendo se o seu país tem uma liberdade de panorama do exterior e da parte interior também, mas, a princípio, é uma ideia formidável aproveitar essa saída fotográfica para ter um acesso privilegiado para bens ou prédios que, em geral, as pessoas não conseguem fotografar tão facilmente. O segundo ponto, que a gente considera também muito importante, crucial para definir um Ike-Texasiri, um Ike-Ocupa uma cidade, é a questão do mapeamento. Vocês devem saber que os projetos Wikimedia não têm um projeto específico de mapas, mas a gente conta com o apoio de um projeto próximo, de um projeto primo, digamos assim, dos projetos Wikimedia, também cultuado por boa parte da comunidade Wikimedia, que é o OpenStreetMap. Trata-se de uma base de dados geográficos que alimenta diversos projetos de conhecimento livre, inclusive os projetos Wikimedia e a própria Wikipédia. Então, o próprio OpenStreetMap é conhecido, de certa maneira, como uma espécie de Wikipédia dos mapas. Se vocês não o conhecem, recomendo que vocês googlem OpenStreetMap e conheçam o projeto. De modo geral, no caso do Brasil, pelo menos, todas as cidades já têm a sua... As cidades brasileiras têm a sua estrutura básica, pelo menos, devidamente mapeada no projeto. Então, no caso de um Wikipédia que ocupa uma cidade, a gente busca aprimorar, refinar esse mapeamento. Então, a ideia é acessar a cidade dentro do OpenStreetMap e ver se os prédios, os bens tombados, estão todos indicados, estão todos mapeados, se as praças, parques, reservas florestais, pontes, monumentos... É possível mapear monumentos. Aliás, o OpenStreetMap permite um detalhamento de mapas muito grande. É possível mapear bancos e lixeiras, e postes de iluminação, por exemplo. Mas, no caso do Wikipédia que se acesse, a gente busca, pelo menos, cotejar, verificar todo o mapeamento dos bens tombados e monumentos da cidade. Muito pode ser feito, portanto, a ideia... Tudo vai depender da quantidade de pessoas envolvidas, se as pessoas estão familiarizadas com o projeto ou não. Lembrando também que é possível vincular os itens mapeados, as coisas mapeadas no OpenStreetMap com itens dentro do Wikidata. Isso permite que os projetos, digamos, enxerguem um ao outro. Dentro do próprio Wikidata, existe uma... Se vocês digitarem Wikidata, dois pontos, OpenStreetMap, vocês vão ver uma série de projetos que buscam fortalecer essas pontes entre os dois projetos. no caso do Wikidata, a ser conduzido pelo WMB, a gente não se esquece dessa parte dos mapas. Sandra? Vamos lá, vamos falar de editatona. Então, como a maioria das pessoas que estão acompanhando essa sessão deve saber, a editatona serve para que a gente amplie a informação livre disponível sobre o município. E isso inclui tanto a criação de novos verbetes quanto o aprimoramento daqueles que já existem. e essa lista, a gente gera uma lista antes do evento de potenciais artigos a serem trabalhados e podem ser trabalhados tanto no evento, mas aqueles que não se consegue tempo hábil de melhorar, ficam como uma lista para melhoria posterior. e também um dos grandes ganhos das editatonas é mostrar para a população local que a Wikipédia é um ambiente aberto para a colaboração e ensinar os requisitos mínimos para que a pessoa contribua de forma responsável e que suas contribuições permaneçam na Wikipédia. Perder o medo de editar. Na verdade, é isso. E o quarto ponto é que sempre buscamos o estabelecimento de uma parceria GLAM com alguma instituição cultural da cidade de modo que o seu acervo seja digitalizado e incluído no Wikicomons principalmente e se os dados forem metadados forem robustos a gente também inclui no Wikidata. Então, essa preparação do Wikocupa ela vai levar por volta de um a dois meses e a ideia é que a gente encontre uma instituição de pequeno porte mas que tenha seja objetiva e eficiente. para essas parcerias foi desenvolvido um projeto chamado Museu Portátil onde se buscou entender como seria um kit básico e com baixo custo que cumprisse a função de digitalizar objetos 3D e 2D de diferentes tamanhos e também algumas indicações de como fazer o uso desse desse kit como organizar os metadados como subir isso nas plataformas Wikimedia e o manual ele está disponível na wiki e depois vocês podem acessar a partir desse slide que a gente está mostrando clicando na capa do manual então a ideia é que seja um kit e mais um conjunto de capacitações para que qualquer instituição GLAM do Brasil de qualquer tamanho ela consiga ser autônoma para fazer a digitalização e o upload do seu acervo Bom passando aqui para a questão dos números de participantes é um número bastante subjetivo a ideia sempre das pessoas é que haja o maior número de participantes possível e portanto a ideia é que sempre a gente pense na presença também de quimiotistas experientes para dar suporte a todos esses participantes então deixando de lado a subjetividade do número dos participantes e pensando então no trabalho no tamanho de uma equipe dos organizadores na verdade né vai variar mais uma vez de acordo com o caso mas considerando o que ocupa numa cidade de pequeno médio porte nós aqui do WMB entendemos que uma estrutura mínima para a organização deveria ter numa saída fotográfica pelo menos duas pessoas experientes porque é comum também que haja eventualmente locais importantes a serem fotografados distantes um do outro e se você for pensar que o WMB ocupa pode ser um evento de um ou dois dias por exemplo uma saída fotográfica num único dia de uma única pessoa experiente conduzindo ficaria muito limitada a questão do mapeamento como a gente pensa que é um mapeamento muitas vezes mais um refinamento de mapeamento a gente pode delegar isso a princípio para deixar isso nas mãos de uma pessoa experiente que pode ser apoiada por outras pessoas participantes mais inexperientes mas a ideia de fazer um cotejamento um refinamento na verdade de um mapa já pré-estabelecido esse tipo de atividade em geral a gente entende que pode ser mais facilmente conduzido por uma única pessoa pensando uma estrutura mínima lembre-se disso a escala pode subir caso os desafios que vocês ponderem em outros municípios sejam maiores no caso de uma dita tona imaginando aí que você a ideia é a gente reunir um número de participantes de sei lá pelo menos cinco dez pessoas quinze seria bom ter duas pessoas experientes para receber as pessoas tirar dúvidas de edição a ideia é sempre que as pessoas tenham prazer na atividade e não pensem essa atividade como uma tarefa enfadônia ou cumprir tarefas delegadas a ideia é sempre mostrar para as pessoas que o ambiente de edição é algo onde as pessoas podem não só contribuir com o mundo do conhecimento livre mas também se divertir e fazer isso de uma maneira agradável e por fim a parte menos autônoma e um pouco mais difícil na minha modesta opinião de um que ocupa é estabelecer uma iniciativa GLAN então uma iniciativa GLAN em geral é algo que leva-se muito tempo para ser construído quando a gente pensa no WICTAKES em geral a gente pensa em iniciativas GLAN eventualmente de pequeno porte ou algo que a gente possa conduzir ao longo de um ou dois meses no máximo pelo menos para ser uma entrada digamos assim de uma instituição cultural do município no universo WIC então para isso obviamente a gente precisa considerando como uma parceria de um lado a instituição cultural em si acompanhada de uma pessoa experiente em parcerias GLAN em digitalização para que a parceria possa florescer no curto intervalo de tempo em que acontece o WICTAKES a Siri Sandra e o WMV já realizou três WICTAKES os três no estado de São Paulo em Santana de Parnaíba Jundiaí em Itu aqui no slide vocês têm os links para as páginas TGLAN dessas ocupações e no dia de hoje que a gente está veiculando essa essa sessão da Wikimania iniciou o WIC ocupa Santa Leopoldina que é o primeiro fora do estado de São Paulo que é no estado que a gente diz que a WIC escolheu para o WMV escolheu para amar nesse ano de 2022 que é o Espírito Santo e a gente tem para a realização desse WIC ocupa um financiamento internacional da Foundation dentro da Wikimania então estamos muito felizes em ter essa oportunidade de realizar o WICTAKES fora do estado de São Paulo e o acompanhamento das atividades que a gente realizou ao longo desse dia e vai realizar amanhã também pode ser feito pelas redes sociais tanto do WMV quanto as redes oficiais do evento da Wikimania a nível internacional então agradecemos pela atenção de vocês e fica o nosso fica os nossos contatos para qualquer dúvida que vocês tenham Célio obrigado pessoal e nos vemos na Wikimania aqui aqui